Olá, meus queridos, estamos aqui para o quarto dia da novena do perdão. Que novena linda! Como ela tem nos ajudado a entender a dimensão que é o perdão em nossas vidas. Deus nos perdoou, não muito, mas Ele nos perdoou tudo. E Ele deu o Seu Filho na cruz para nos perdoar, para redimir os nossos pecados. Então, quem somos nós para não dar também o perdão para o nosso irmão? Não é verdade? Por isso estamos aqui, fazendo esta novena, abrindo nossos corações para o perdão, pedindo a Deus essa graça, porque realmente o perdão é uma graça de Deus. Nós somos tão pecadores, tão limitados na nossa visão, na nossa condição humana, mas Deus pode tudo em nós. E com Ele nós somos mais fortes. Por isso iniciamos juntos o quarto dia da novena do perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para vencer a ira, reflexão, palavras de São José Maria Escrivá. Isso mesmo que disseste, dize-o em outro tom, sem ira, e ganhará força o teu raciocínio, e sobretudo não ofenderás a Deus. Não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte, ou mais tempo ainda, e depois, tranquilo e com a intenção purificada, não deixes-te repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com três horas de briga. Forte, né? Modera o teu gênio. Cala-te sempre que sintas dentro de ti o referver da indignação, ainda que estejas justissimamente irado. Porque, apesar da tua descrição, nesses instantes sempre dizes mais do que quererias dizer. Pedido Penso, Jesus, em ti e nas tuas palavras. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 E depois penso em mim, nas minhas irritações, nas minhas reações violentas, na minha brusquidão, na ira que ferve por dentro, achando que é lógico tratar duramente os outros, porque eu tenho razão. E mesmo assim julgo-me cristão. Cristão mesmo era São Paulo, que pedia toda a amargura, ira, indignação, gritaria e calúnias sejam desterradas do meio de vós. Efésios, capítulo 4, versículo 31 Cristão era São José Maria, que respondia às calúnias com a atitude constante de calar, trabalhar, perdoar e sorrir. Só saía em defesa da justiça quando a injúria feria coisas de Deus ou terceiras pessoas inocentes. Coração manso e humilde de Jesus, por intercessão de São José Maria, faz o meu coração semelhante ao teu. Façamos juntos agora a oração final. E antes de fazermos a oração de São José Maria Escrivá, eu peço que você coloque, feche os seus olhos agora e coloque no teu coração, a pessoa que você precisa perdoar, ou então a pessoa pela qual você precisa pedir perdão. Façamos juntos a oração a São José Maria Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação, no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a igreja, o romano pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Assim seja, encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.